Bom, mostrei toalha barata na Monte Cristo, só que eu não falei pra você que a Monte Cristo é especializada em tudo barato pra enxoval, né? Pois é, Monte Cristo tem essa especialidade, você que vai casar, você que tá refazendo o seu enxoval, ou você que já tem sua casa, já tá querendo trocar tudo, aproveita, porque aqui realmente é tudo muito, mas muito em conta, tá? Quero começar mostrando aqui, olha, colcha de casal, leper, com babado, olha só que gracinha, por 328.900 cruzeiros, gente, tem várias estampas, vários motivos diferentes, você chegar aqui e escolher e deixar sua cama lindona. Agora, vindo pra cá, lençol, pra você que é noiva, gosta de lençol bordado, com babadinho, lá lá, tem aqui, olha só, um montão de lençol, várias cores pra você escolher, o jogo de cama de casal, quatro peças bordado com elástico, cor não falta pra você escolher, por 220.800 cruzeiros, super preço caprichado. Vem pra cá porque tem mais, olha só, jogo de lençóis da Teca, jogo de cama pra solteiro, com três peças, por 208.700 cruzeiros, várias estampas pra você escolher, cada uma mais lindona e mais transadona que a outra, pra deixar sua cama muito no string, que está legal. Agora, aqui tem um outro jogo de cama, esse aqui é Royal da Santista, uma super qualidade, jogo de cama de casal, com quatro peças, por 208.500 cruzeiros, preço também super caprichado, e a opção que você tem aqui de cor é realmente muito grande, tem muita cor, muita estampa diferente, é só chegar aqui e fazer a festa. Agora uma coisa que não podia faltar pras marias, aqui olha só, dá uma olhada, é a avental que todo mundo gosta, que facilita a beça na cozinha, não vai ficar você sujinha, com a roupa sujinha, bota um avental que vai ficar bonitinha e vale a pena. E o preço dele você não imagina, olha só quanta estampa, por 18.200 cruzeiros, super legal esse preço, tá? Fora isso aqui, a Monte Cristo está repleta, a loja é enorme, tem coisas e mais coisas pra você, com preço lá embaixo. Promoção vai até sábado, facilita pagamento, domingão de 9 da manhã até as 6 da tarde, na Rota Bor, 707 no Ipiranga. Tem estacionamento próprio, pode vir, telefone é 2725626 Monte Cristo.